Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Gabriele Teco, editora executiva da revista HSM, estamos aqui para o primeiro dia, desde que vai ser um evento semanal, são três dias de iniciativa para falar sobre o tema, que a gente trouxe por meio de uma pesquisa em parceria com a PIN People, eu já vou apresentar nossas convidadas, eu sei que se você está aí você sabe quem são as nossas convidados, mas é sempre importante a gente trazê-las para o papo. Hoje o nosso tema é saúde mental e a percepção na ótica das gerações e gêneros, com base naquilo que foi constatado pela pesquisa Remote Work Experience, que a PIN People tocou e foi impactada mais de 100 empresas, com mais de 100 mil colaboradores aí, respondendo essa pesquisa, a gente está falando de trabalho remoto em tempos de pandemia, eu sei que tem muito conteúdo sobre trabalho remoto rolando, a gente aqui mesmo em HSM soltou um e-book mês passado ou retrasado sobre o tema, só que o mais legal dessa conversa que a gente vai ter com vocês hoje é que os dados que a gente tem é como as pessoas estão se sentindo, a experiência do colaborador do trabalho remoto nesse tempo de pandemia. E o recorde sobre saúde emocional chamou bastante a nossa atenção, por isso que ele é um dos temas aqui do nosso papo de hoje. Lembrando que esse conteúdo foi publicado na nossa edição 140, a capa que fala sobre gerenciamento de crise, então entre várias reportagens que a gente tem lá, tem essa reportagem com vários cases também em parceria com a PIN People. Então, vou chamar para o papo aqui a Isabela Botelho, fundadora da PIN People. Tudo bem, Isa? Tudo ótimo, Gabi. Obrigada por toda a parceria aqui junto com a HSM, é um prazer poder trazer um pouquinho nesses três dias do resultado da nossa pesquisa e hoje trazendo aqui como convidados o pessoal da Natura, trazendo o case deles, o que eles fizeram com os dados que eles acabaram recebendo da nossa pesquisa. Deixa eu ver. Gabi, eu posso já fazer o gancho aqui para pesquisa ou você quer terminar de apresentar todo mundo? Deixa eu só chamar as meninas, dar um oi para elas aqui. Então, Aline Alves Félix, que ela é gerente de cultura, experiência do colaborador e marca empregadora da Natura. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. E vocês? Super prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa jornada que a gente tem feito de hoje. Eu acho que vai ser ótimo. Quem está conectado aí, está na expectativa, eu também. Patrícia, Patrícia Tobo, gerente científica da área de ciências do bem-estar da Natura. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Boa noite para todo mundo. Tenho certeza que eu acho que a conversa vai ser bem gostosa. A gente já estava se aquecendo aqui um pouquinho antes, acho que vai ser uma delícia. Queria já estar transmitindo para vocês, gente, porque o papo já estava rolando aqui super fluindo. Isa, então eu te devolvo a bola aí para você poder compartilhar a tua tela e mostrar os primeiros dados aí para quem já está conectado e a gente esquentar os motores. Excelente. Bom, gente, eu quero apresentar só um pouquinho do que foi essa pesquisa que começou a rodar no dia 25 de março desse ano. Então, logo no início, onde a realidade de trabalho remoto passou a ser uma realidade para praticamente 100% das organizações que tinham colaboradores trabalhando em escritórios. E os dados que eu vou trazer já são um pouquinho mais atualizados do que saíram na revista. Então, dos dados até dia 20 de maio, na nossa pesquisa de trabalho remoto. Essa pesquisa já impactou, agora, se eu posso pegar hoje os números reais, mais de 100 mil colaboradores. A gente aplicou essa pesquisa em 14 países, dentre eles, obviamente, no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Peru. A gente teve uma média de conversão aí de quase 65%, então uma média super alta. A gente viu a vontade das pessoas compartilharem sua opinião, falarem um pouquinho desse momento que eles vêm vivendo numa realidade de trabalho remoto. A gente já teve mais de 80 empresas impactadas e, trazendo já um gostinho, a gente teve muita participação do sexo feminino respondendo à pesquisa. Então, quase que 50% de uma visão de um sexo feminino e 50% do sexo masculino. E eu vou trazer aqui uma das análises que a gente fez com base no resultado de todas as empresas participantes da nossa pesquisa, só para aquecer um pouquinho esse nosso bate-papo com a Natura. Mas a gente fez uma análise qualitativa de todos os comentários em relação a todas as perguntas que a gente fez no nosso questionário. Nosso questionário contava com nove perguntas que usavam uma régua de favorabilidade e também uma pergunta de NPS, o quanto você recomenda ou não, dentro do cenário COVID, o trabalho remoto da sua empresa. E com base, usando ali inteligência artificial, a gente fez uma análise de sentimento em cima desses comentários. E eu trago, então, três tópicos que a gente conseguiu extrair de todos esses comentários, lembrando que a construção desses tópicos levou em conta também os cognatos dessas palavras. Então, eu coloco aqui como exemplo do filho. Não necessariamente os comentários trouxeram a palavra filho, mas falaram de criança, falaram de bebê, falaram de afilhado e a gente traz isso tudo para dentro de um tópico que é filho. No tópico de ansiedade, a gente também teve outros termos, receio, temor, preocupação, medo. E no espaço adequado, a gente traz espaço próprio, local próprio, local adequado, local apropriado, para a gente construir essa análise aqui de sentimento em cima de tópicos. E já para trazer um pouquinho do que a gente quer discutir e entender que realmente tem diferença quando a gente vê os comentários do gênero feminino, masculino, acho que fica muito claro aqui, a gente traz aqui numa régua, a quantidade de comentários com sentimento negativo, neutro e positivo. E a gente vê que as mulheres ficam mais nos extremos, ficam menos em cima do muro quando a gente fala sobre filho. Então, também é curioso que as mulheres trazem um sentimento mais negativo quando a gente fala sobre esse tópico de filho ou seus cognatos. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitos comentários positivos. Já os homens, quase 50% dos comentários, comentários neutros. Sem um sentimento positivo, sem um sentimento tão negativo. Quando a gente olha, dá um zoom para a geração, a gente também vê uma diferença muito clara quando a gente fala de tópico filho. Então, a geração Z, que é a geração que vem de 1995 à atual, sem um sentimento negativo, acho que poucas pessoas talvez já tenham filhos. Mas, quando eu olho isso para uma geração Y e X, a quantidade de comentários negativos chama bastante atenção. Então, já uma geração de baby boomers, que já é uma geração, vamos dizer, mais experiente, traz menos comentários com sentimento negativo. Então, é super bacana quando a gente consegue ver o resultado de uma pesquisa e consegue estratificar isso para até que a gente possa criar planos de ação mais direcionados, dependendo da geração e dependendo do que a gente quer trabalhar. O outro tópico que eu trago aqui para discutir, depois até ouvir um pouquinho da Natura, é o tópico de ansiedade. Então, aqui, novamente, a gente tem as mulheres trazendo mais sentimento negativo nos seus comentários, uma preocupação maior quando a gente fala de ansiedade, e, de novo, mais nos extremos do que os homens. E, em relação ao espaço adequado, foi super curioso olhar isso na ótica de geração. Então, a gente vê aí a geração X e Y com mais comentários negativos. E eu também, depois a gente vai abrir aqui um pouquinho para a discussão do porquê que isso pode estar acontecendo e isso ser uma verdade. mas, só para esquentar, acho que é muito claro que uma geração mais experiente já, de repente, tem sua própria casa, já mora sozinho, ou mora com uma pessoa. Então, ela já tem, de repente, um espaço mais adequado para fazer um trabalho remoto e, de repente, já está até mais acostumada com isso. Quando a gente traz isso para uma geração mais nova, podem ter aí outros desafios que, por mais que a gente ache que essa geração é uma geração que gosta muito de trabalhar em casa, ou trabalha remoto, não necessariamente em casa, mas em qualquer lugar, tem aí alguns pontos que precisam ter atenção e a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. Mas, Juliano, pode voltar aí à tela. Legal, Isa. Obrigada. E acho que o grande gancho e a importância de você trazer esses dados que foram extraídos da pesquisa, trazer a Natura para a conversa, que participou da pesquisa, que disparou a pesquisa para os seus colaboradores em vários lugares do mundo, e com base também nos resultados, puderam tomar algumas decisões de ações, enfim, como é que trata com aqueles grupos que se... Enfim, vocês notaram que precisavam ter essa atenção. Então, Aline, se você puder contar para a gente um pouquinho dessa experiência e essas primeiras ações, acho que vai ser legal. Muito bom, muito bom. Na verdade, quando a gente começou a desenhar esse projeto, a gente começou também muito no comecinho deste cenário de pandemia. Então, na verdade, é um time grande, e aí eu preciso dizer que somos, enquanto área, um time que pensa a experiência do colaborador, mas somos muitos, inclusive o time de bem-estar, pensando soluções para serem implementadas neste cenário, a partir dos dados da pesquisa. Mas, em linha geral, isso que a gente percebeu foi, de todos os nossos colaboradores, a gente teve quase 70% de respondentes, 21 mil comentários aí, que trazem todos esses cruzamentos que a Isa acabou de trazer, e que, no final das contas, começaram a dar diretrizes para a gente do que eram pontos muito impactantes para a experiência do colaborador. Então, nessa experiência do trabalho remoto, quais, de fato, eram pontos muito significativos para determinadas populações, e aí os recortes de gênero, em especial, e mães, ainda mais especificamente falando, foram muito importantes para a gente começar a dar diretrizes do que a gente queria desenhar, mas a gente entendeu, a partir dos dados e desses cruzamentos, que tinham coisas que eram muito significativas para a maior parte da nossa população. Eu acho que esse foi o diferencial do jeito que a gente entendeu essa pesquisa. Então, logo no comecinho, a gente já começou a ter insights de que o ponto de saúde mental era um ponto importante, e aí com recortes de novo, específicos ou especiais para determinadas populações, e ao longo do tempo, ao longo da obtenção desses dados, a gente foi entendendo, inclusive, que havia cruzamentos específicos para diferentes pontos, né? Então, de repente, o que eu coloco ali como saúde mental, não aparece tão significativamente, mas aparece muito significativamente quando eu falo de sobrecarga. Então, a gente começou a identificar que saúde mental, os aspectos muito direcionados para esse tema, não necessariamente apareciam tão fortemente, mas eles tinham correlatos interessantes em outros fatores que a gente podia pesquisar. E aí, a partir desse entendimento, né, de quais eram os impactos, quais eram as correlações dos temas, é que a gente começou a desenhar essas soluções, que, enfim, acho que a Pathy também vai poder me compartilhar e complementar aqui, mas desde soluções de meditação, de bem-estar, até nações mais estruturais, que a gente chamou, e que olham para sobrecarga, para o jeito que eu me organizo dentro da minha casa, quais são os itens que eu tenho para trabalhar, e assim por diante. Então, a gente começou a desenhar essa jornada muito em função, ao longo do tempo, de quais insights essa pesquisa dava para a gente, de pontos de dor aí, para a atuação. E eu vou fazer um gancho aqui, opa, desculpa, pode falar, se você quiser falar. Não, eu só vou fazer uma, dar um recado para quem está nos assistindo, que se você tiver dúvida, pode ir mandando pelo GoToWebinar, tem gente nos ajudando aqui, Juliano vai me ajudar, para a gente trazer as perguntas ao longo do bate-papo, não precisa esperar só para o final, não. A ideia é a gente transformar isso num grande bate-papo entre nós e entre vocês também. Vai lá, Isa. Excelente. Eu venho acompanhando um pouquinho, desde o dia que a gente lançou a pesquisa na Natura, e aqui no Brasil, e Latam, e acho que foi nítido a velocidade que vocês tiveram para atuar em cima dos dados, né? Então, obviamente, a nossa plataforma, ela propicia, né, que uma vez que a gente lança a pesquisa, esse dado já seja em tempo real, e vocês podem ali estar visualizando por região, enfim, o que vocês quiserem fazer de estratificação de resultado, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, né, e aí até essa relação entre o time de RH com o trabalho da área da Patrícia. Como é que isso funciona? Como é que vocês conseguiram colocar as ações tão rápido, né, na rua? Como é que vocês já mostraram para os seus colaboradores que eles estavam sendo ouvidos por vocês? Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo dentro da Natura. Muito bom. Preciso honrar toda a história que a gente começou a construir antes. Então, quando a gente olha para a estrutura e para a estratégia que a gente está desenhando aí de cultura, experiência do colaborador e marca empregadora, a gente vinha desde o começo do ano e muito antes disso, se desafiando em o que é coerente entre a experiência que eu tenho no espaço de trabalho, aquilo que eu vivencio no meu dia a dia e aquilo que eu digo da minha cultura, né? E aquilo que eu, no final das contas, as pessoas percebem fora dessa organização. Então, a gente vinha fazendo exercício desde o começo do ano de como é que a gente faz para garantir a maior coerência possível entre esses três temas que são os nossos temas em específico. E aí, foi curioso porque no final das contas a gente estava uma semana antes fazendo um desenho de estratégia, veio o cenário de crise, coronavírus e etc., e a gente teve o clique, porque a gente também tinha o trabalho Copying People já acontecendo, mas veio o clique de, poxa, talvez esse de fato seja o momento em que a gente precisa escutar as pessoas, entender como está sendo essa experiência e a partir dessa experiência olhar para os maiores pontos de coerência para essa cultura e agir. Então, no final das contas acabou culminando aí o cenário que a gente já tinha enquanto área e aquilo que a gente percebeu do cenário de crise e aí, rapidamente, como a obtenção de dados é muito fácil, como você trouxe aqui em tempo real, a gente começou a entender, poxa, saúde mental de fato é um tema importante, a gente tem uma área que é, enfim, especialista no tema, acho que talvez só a Natura tenha uma área que pense bem-estar do jeito que ela está estruturada, então a gente se desenhou num formato de squad mesmo, então somos o time de cultura e experiência do colaborador como core e aí vários outros squads desenhando soluções específicas, então um squad era o squad de saúde mental e de bem-estar que aí a solução foi desenhada junto com o time de bem-estar para a gente implementar muito rapidamente e digitalizar as soluções que a gente tinha, por exemplo, de saúde, de meditação, de yoga, de ginástica laboral, então acho que no final das contas se eu puder resumir isso tudo, acho que tem um cenário que era nosso de como é que a gente entende a estratégia da área, mas tem muito esse cenário de, poxa, ouvimos, entendemos quais são as principais dores e a gente sabe que talvez o modelo seja vamos desenhar, implementar, entender e aprender com essa solução e aí ir melhorando ao longo do tempo, então é mais ou menos, foi mais ou menos como a gente começou a desenhar e é como a gente tem trabalhado até aqui. Legal, Pathy. E acho que vale a Pathy comentar também, né, Pathy? Eu acho que a gente está vivendo um cenário extremamente delicado e caótico, né? Do ponto de vista de empresa, a gente tem que estar trabalhando com times bem transdisciplinares, um pouco do que a Lini falou, dessas squads, elas precisam se conversar no final da história para trazer a solução. então eu acho que o time da Lini é muito mais de implementar as ações e o meu time como time técnico, né, que é uma área que a gente estuda essa questão do bem-estar, realmente é uma área que eu não sei se existem outras empresas, a gente não sabe, é uma área que existe há 14 anos na altura, mas o nosso foco é realmente entender o que está acontecendo com essa questão do bem-estar mental, se a gente for chamar de saúde mental, das pessoas neste período de confinamento ou de pandemia. e o que a gente tem visto muito, na verdade, eu falo aqui em nome de um time, que tem um time que está trabalhando comigo, o que a gente tem visto, então baseado um pouco nesses estudos científicos que começaram a ser publicados logo a partir de março, e aí a gente está falando de estudos científicos em revistas de altíssimo impacto, então, do ponto de vista, quando a gente fala da ciência, esse fator de impacto é super relevante, mostrando, começando a mostrar o que estava acontecendo do ponto de vista de saúde mental com as pessoas, né, e aí começa a abrir para a gente um primeiro leque, eu lembro que um dos meus pesquisadores mapeou um artigo, e depois eu estou à super disposição aqui, gente, para compartilhar todos esses artigos que eu for falando, tá, um dos pesquisadores do meu time, ele mapeou um artigo numa revista chamada Lancer, que eles justamente, eles trouxeram quais eram os impactos psicológicos, né, os provais, e aí a gente está falando de impactos, sintomas psicológicos, por conta dessa pandemia, e aí eles se basearam muito em epidemias e pandemias anteriores, eles mapeiam o que as pessoas tiveram do ponto de vista de saúde mental, e extrapolam que mais ou menos a gente passaria por isso, né, então, e aí eles identificam com algumas emoções que são gritantes, então, assim, a gente que já não está mais no início da pandemia, mas no início da pandemia, uma das maiores emoções e a que mais impactou a gente foi a questão do medo, né, e o medo, ele tem uma função, aqui a gente está lidando com essa questão de sobrevivência, de morte e vida, né, então, ao mesmo tempo, o medo te protege, te deixa em casa, mas ao mesmo tempo, você não sabe o que vai acontecer, então, esse, ele foi identificado como um dos principais expressores da pandemia, então, hoje a gente já tem estudos mostrando quais são esses principais expressores durante, durante a pandemia e pós-pandemia, né, então, os países que já estão saindo da pandemia de confinamento, o que que eles já estão apresentando em termos de sintomas, ou seja, de doenças do ponto de vista de saúde mental, então, hoje já é possível a gente monitorar, já, todos esses indicadores, mais em tempo real, e, assim, super importante como é que a gente, o que que a gente tem que aprender com isso tudo, né, dentre as ações da Natura, um pouco o que a Lini falou, a Natura, a gente tem meditações, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um aplicativo de meditação, onde tem uma jornada cientificamente validada, um projeto que foi desenvolvido aí, entre a Natura, junto com o time do Albert Einstein, além desse app também tem vários outros tipos de meditação, vários sons, né, então, na verdade, é uma grande plataforma de bem-estar, para vocês terem uma ideia, depois que, quando a gente começou essa questão do COVID, a gente teve um aumento de 500% em termos de acesso, então, as pessoas realmente, de fato, buscando soluções, as pessoas começaram a entrar em caos, e aí, onde que eu me seguro, né, eu acho que a gente nunca viu tanta live de meditação, de várias terapias alternativas aí, pipocando, né, e as pessoas, até então, que nunca tinham feito, de repente, uma meditação, começaram a realizar. Tem a questão da yoga também, mas eu acho que a Natura também, como uma empresa pioneira, principalmente, em relação a essa questão da meditação, para vocês terem uma ideia, a gente tem duas colaboradoras, que elas são, elas são, como se fosse as, grandes mentoras deste programa, então, elas dão essas meditações todos os dias da semana, então, tem meditação de manhã e no final da tarde, então, quem não consegue fazer de manhã, pode fazer no final da tarde, e esse é um super benefício, né, é um momento onde você para, também, um pouco, para respirar, para me organizar no meu dia, né, para lidar melhor um pouco com as minhas emoções, isso também acaba trazendo um respiro para as pessoas, né. Ô, Pathy, essa meditação já acontecia antes online, como é que ela está adaptada para esse momento COVID? Então, não, ela era presencial, então, a gente tinha a Bárbara e a Carla, a Carla dando a meditação em Cajamar, e a Bárbara no NASP, nas nossas principais fedes da Natura, e aí, o desafio era esse, quando entrou a pandemia, como é que eles vão se ajustar, fazendo online, será que vai dar certo? E deu super certo, né, então, as pessoas, realmente, elas entram para fazer essa meditação ou de manhã, no final da tarde, e a gente tem aí acesso para todos os públicos da Natura, para poder acessar esse tipo de benefício, estar à disposição de qualquer um, e se eu não me engano, também, eu acho que, das outras empresas, também, tipo a Avon, né, Aline, eu acho que, eu acho que as outras, as outras empresas, também, do grupo Natura, eu acho que, também, tem acesso a essa plataforma, se eu não me engano. Legal, eu vou, eu vou querer saber mais, então, gente, que outras ações, além da, né, da digitalização da aula de yoga, que precisou acontecer, a gente vai falar, acho que, num ponto que a Patrícia trouxe, acho que foi até no nosso alinhamento, antes de conectar aqui, falando sobre o pós-pandemia, né, então, o que a gente pode fazer, pensando em prevenir, porque os problemas de saúde mental, de bem-estar, etc., eles precisam continuar, e a gente vai continuar vendo esses efeitos, com base nas pesquisas que a Patrícia acompanha aí com o time, mas eu queria trazer outros exemplos, assim, com base naquilo que vocês perceberam, de necessidades imediatas, da adaptação do colaborador, para esse aspecto do trabalho remoto, que mais que a Natura conseguiu implementar, e aí, assim, eu, eu pegando a fala da Lini, o tempo recorde, entre aspas, acho que tem muito a ver com o que a Lini falou, e, com o que a gente conhece da reputação da Natura, né, de ser uma empresa que já se preocupa, com o seu colaborador, historicamente, não foi uma coisa que nasceu agora, a marca é reconhecida por isso, então, tem até uma notícia, que eu não sei se vocês estão sabendo, porque a gente soltou, hoje, antes da gente conectar, estava sendo anunciado lá no nosso LinkedIn, para quem quiser conferir depois, a Natura, mais uma vez, está no ranking Great Place to Work, América Latina, em oitava posição, e essa, como a gente é o parceiro de mídia do Great Place, para esse ranking, essa notícia está como exclusiva lá, para quem quiser acessar depois, então, voltando ao ponto, né, então, de novo, a gente já admira a marca, por tudo que vem fazendo, mas o que vocês conseguiram colocar, e implementar com base nas necessidades dos colaboradores mapeados. E aí, Aline, eu vou pegar um gancho aqui, de conhecer também um pouquinho da Natura, como é que vocês fizeram isso como time de RH, tá, então, pegando, por exemplo, o cenário de mães, pais com filhos pequenos em casa, vocês têm, hoje, vocês oferecem uma creche na Natura, então, provavelmente, muitos pais, né, estavam super acostumados em trabalhar e deixar seus filhos, na creche, no cenário onde a gente está em casa, e não temos mais a creche, como é que, o que aconteceu na Natura, como é que foi esse processo, e as outras frentes aí também, um pouquinho de plano de ação que vocês criaram aí na Natura, conta um pouquinho para a gente. Muito bom, eu vou tentar lembrar, e aí, se passar algum, a gente conta depois, mas a gente implementou diferentes, a gente tentou separar as ações que a gente ia conduzindo, então, tinha alguns quick wins que a gente já identificava, e que eram fáceis da gente implementar, então, a ponte com o pessoal de bem-estar, para a gente digitalizar essa experiência de meditação, de cuidado, de autocuidado, então, acho que isso foi um quick win, a gente rapidamente também identificou que, de fato, a população que tem filhos, né, é uma população super afetada, e aí, eu acho que não é só na Natura, enfim, acho que em todas as empresas que, de alguma forma, experienciaram através da ferramenta, acho que esse é um resultado comum, mas a gente percebeu que esse era um público, então, a gente desenhou ações específicas para o público de pais e mães, e aí tem uma série de ações, desde, poxa, eu não tenho mais um berçário, né, um berçário que a gente tem nos espaços, não tenho mais um berçário, vamos fazer conversas, né, do berçário com as mães, para a gente falar sobre esse momento, e como, como eu lido com esse momento, como eu lido com uma coisa de que eu não tinha antes, nesse, nesse, no meu dia a dia, toda essa conexão, acho que de coisas para fazer com o meu filho, que agora eu tenho, né, preciso, sei lá, pensar na aula, preciso pensar em atividades, então, a gente começou a trazer conversas pontuais com essa população, agora, inclusive, no mês das mães, a gente teve, todo mês aí, com ações muito bonitas, de autocuidado para essa população, mas também de rodas de conversa para troca, porque a gente percebeu que esse é um ponto muito importante, né, com o fato, na verdade, não só para essa população, mas para várias, mas o fato da gente estar isolado, socialmente, de fato, quebra algumas, algumas interações que a gente teria, e que a gente não tem mais, então, não tem mais esse espaço de troca, a gente percebeu que esse espaço é um espaço necessário, então, uma solução também foi essa, de implementar essas rodas de conversa, em que esses pais e mães se conectam, a gente desenhou várias ações, pensando nesse cruzamento que eu comentei, então, não necessariamente é um ponto de saúde mental, mas o fato de eu não ter um kit ergonômico para trabalhar, impacta na minha produtividade, impacta na minha percepção, na minha experiência, com o trabalho remoto, então, a gente também implementou essa ação, e que no final das contas, tinha mais a ver com conforto, mas que no final das contas, também tem a ver com essa experiência no espaço, de casa, e aí a gente distribuiu, então, kits de ergonomia, que a gente chamou de kits cuidado, para todos os colaboradores, terem acesso aí a cadeira, computador, suporte, enfim, coisas assim, a gente fez uma ação que eu acho que foi muito bacana, e que, enfim, foi muito emocionante para todos nós, enquanto time, inclusive, que estava olhando para esse ponto, mais, de fato, a questão de sobrecarga, para mães, para mulheres, mães, era um ponto muito significativo, e aí, acho que tem algumas coisas que a gente consegue endereçar, como regras de horário, questões de sobrecarga, lidar com essa sobrecarga, mas tem um ponto que é acúmulo daquilo que é da sociedade, então as mulheres já são aquele, são o ator da sociedade que fica com cuidado, da casa, e aí isso não é diferente, nessa experiência de trabalho remoto, só ficou com um zoom maior, e aí a gente percebeu que a questão da carga mental, que é uma questão importante de gênero, então eu tenho que lidar com muitas coisas, eu tenho que lidar com cuidado, existe uma tendência de todo o meu entorno, a esperar de mim, que eu faça todos os papéis, e todas as jornadas, e no Dia das Mães, então a gente entendeu que uma ação especial para essa população era pensar no tempo, e dizer, olha, a gente sabe que o tempo é uma coisa que não se tem, neste momento, e com todas essas jornadas acumuladas, então o melhor presente que a gente poderia dar é o tempo, então a gente fez uma ação que se chama Tempo Presente, em que a gente deu um dia para essas mães poderem fazer o que elas quiserem, e que tinha muito a ver com o endereçamento, dessa ação de falar sobre esse tema de carga mental. Então acho que muito do que a gente foi desenvolvendo, e aí uma série de outras ações, tem uma questão importante de socialização, da expectativa das pessoas de ajudarem o mundo, então tem uma vontade comum de fazer algo para todo mundo, e aí a gente entendeu que parte dessa vontade tinha a ver com doação para a comunidade, então a gente fez um squad em que as pessoas podiam doar coisas para o entorno, então uma série de ações foram implementadas, muito fazendo todos esses cruzamentos de quais são os temas que a gente avaliou ali na pesquisa, e que no final das contas endereçam pontos para a maior parte da população. E aí eu vou jogar uma pergunta agora para a Pathy, é que como é que fica toda essa situação de, tudo bem, trabalho remoto no cenário Covid é uma novidade para todo mundo, como é que a gente equilibra um monte de ações super legais, que as empresas, inclusive que a Natura está criando para o seu colaborador, com o tempo efetivo de trabalho. Então, e aí a sobrecarga, isso impacta diretamente a saúde mental, a gente ouviu, e eu li algumas outras pesquisas, que as pessoas no final do dia, em média, ganharam de duas a três horas por dia, já que elas não têm um deslocamento. Mas poucas são essas pessoas que conseguiram aproveitar essas duas e três horas para fazer meditação, se exercitar, aprender um novo idioma, ela já entra num looping ali de reuniões, uma quantidade enorme de reunião, uma quantidade enorme talvez de ações que nem essas que a Aline falou e que você quer participar de todas. Ao mesmo tempo, você tem um trabalho, você tem que entregar algumas coisas, que a rotina do trabalho continua. Como é que vocês gerenciam essa dupla atividade legais para desestressar um pouco a mente, ao mesmo tempo uma super pressão para resultado? Como é que fica tudo isso? Como é que a área de bem-estar entra nessa jogada para tentar pensar um pouco nesse equilíbrio do que fazer com os colaboradores nesse cenário de trabalho remoto da COVID? Como é que foi isso, Pathy? O que a gente tem feito é mapeando, a gente está mapeando esses principais temas, as principais tensões em relação a essa questão de pandemia e que de fato impactam diretamente na questão da saúde mental. Então, desde, por exemplo, questões emocionais até questões mais complexas, que têm um impacto. E o que a gente tem visto, por exemplo, eu ia até fazer um gancho na história da Aline sobre essa história, dessa questão um pouco, o que a gente tem visto do esgotamento, a gente tem escutado muito essa questão do esgotamento do causado pelo home office. Então, a gente estava em uma jornada que não é nem dupla, parece que ela é tripla. Então, com essa história da gente estar em casa o dia inteiro, a gente não tem mais essa fronteira que separa, eu vou para o meu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, volto, minha casa, tinha um pouco mais desses limites bem estabelecidos. Agora não, a gente é uma coisa só. E aí, à medida que você consegue se organizar, se se divide entre o trabalho, família, filhos e tudo o resto. E aí, por exemplo, tem dados que mostram para a gente uma coisa que me preocupa. As mulheres, por exemplo, elas já sofrem mais em relação a essa questão de problemas de sono do que os homens. O que a gente está vendo na pandemia é que uma a cada cinco pessoas já está tendo problemas de sono, para vocês terem uma ideia. Fora uma série de outros problemas. Mas, quando a gente fala nessa história de família e trabalho, quer dizer, a minha jornada, trabalho, família, seja o que for, por mais que eu ache que as famílias estão tentando se dividir em relação a isso, eu ajudo, faço isso, eu cuido desse filho, a gente se divide, existe uma questão de que a sobrecarga ainda está no papel da mãe. Então, a mãe, ela está acumulando essa jornada de trabalho, jornada de casa, jornada de família. Então, talvez, e que isso possa ter completamente uma relação com os dados que a gente viu na sua pesquisa. Então, por que as mulheres também têm esses resultados mais negativos do que os homens? Talvez porque elas estão vivendo muito mais isso no dia a dia, e isso está tendo uma sobrecarga e um peso, que eu acho que é importante a gente falar. E eu acho que, assim, o que a gente tem visto na nossa área, que mais do que a gente ver o problema, ou os indicadores relacionados àquele problema, existem intervenções. Eu acho que a Natura, a gente tem, junto com todo o time de RH, toda uma estratégia de como, de repente, implementar essas ações, junto com seus colaboradores, e toda a sua rede, mas, dependendo do tema, é possível a gente agir rapidamente. Então, o que a gente tem mapeado aí no meu time são essas intervenções de bem-estar que a gente poderia oferecer para esse público, e que, de fato, quando ele lidar com essa emoção, ele vai saber, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho aquela meditação, eu tenho aqueles pontinhos no corpo que eu posso apertar, que podem me ajudar a aliviar a minha tensão, a minha ansiedade, porque eu acho que os dados que você traz em relação à ansiedade, é porque a gente sempre, a gente vive passado e futuro, né? E assim, muito mais atividade que até mais futuro. Só que agora a gente está sendo convidado a viver o presente. O máximo que a gente consegue planejar é a semana, ou no máximo, sei lá, na outra semana, a gente não consegue falar de mesa, a gente não consegue falar de férias, a gente nem sabe quando é que a gente vai voltar àquela rotina de trabalho que a gente tinha, mas presencial. Então, isso causa nas pessoas essa questão de ansiedade mesmo, porque, primeiro, eu estou lidando com uma coisa desconhecida, que eu não sei o tempo, não está fora do meu controle, né? Literalmente fora do meu controle, não depende de mim, eu não sei o que vai acontecer, não sei qual vai ser o cenário econômico, não sei qual vai ser o impacto disso na minha vida, isso gera essa ansiedade, né? Não tem jeito. Só que a gente também tem que cuidar e monitorar como é que essa ansiedade também não se torna, de repente, sei lá, uma ansiedade mais generalizada, ou que isso evolua para uma questão de burnout, então, quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse monitoramento, então, ver dados de pesquisa para a gente é muito bom, porque isso acaba gerando para a gente um indicador, e é um indicador que depois você tem como agir. Legal. Eu queria só... Eu queria só complementar, na verdade... Eu quero fazer um... Depois uma pergunta que chegou aqui para mim, mas vai lá. Não, na verdade, eu só queria complementar que a gente tem trazido um pouco dessa discussão, e aí pensando o RH um pouco mais ampliado, de maneira mais ampliada, né? Então, a gente ali está olhando para a cultura, para a experiência e para a marca, mas a gente tem várias outras áreas olhando para outros temas, e aí não dá para a gente desconsiderar que essa pandemia traz o zoom para tudo o que já acontecia, né? Então, essa questão da sobrecarga, a questão da inequidade de gênero, é a questão da ansiedade que afeta, de repente, determinados públicos mais do que outros, né? Então, não sei, se a gente fizer um recorte para entender, né, dessas mães, quem são as mães em situação de vulnerabilidade, as mães negras, as mães PCDs, e como essa ansiedade, de alguma forma, pode estar mais aflorada, ou essa sobrecarga, ao invés de ser uma jornada tripla, uma jornada quádrupla, porque daí eu tenho que cuidar de mais gente, como no final das contas, acho que esse cenário, independente de qual é o tema, ele ampliou, né, tudo aquilo que a gente já vivenciava enquanto sociedade, né? E aí, essa questão da sobrecarga das mães, em específico, é algo que a gente já via muito antes, né? Então, já há muitos anos, a gente vem falando de carga mental, dessa coisa do precisar pensar em muitas coisas que as outras pessoas, né, os outros papéis não precisam pensar, né? Então, enquanto a gente também, eu fico pensando nesse desafio, né, enquanto, estou trazendo para a gente, enquanto RH, enquanto áreas que estão pensando esses temas, mas como é que a gente não trata isso de maneira descolada, né? Para não parecer que é um cenário só desse momento de crise, de momento de trabalho remoto, porque no final das contas, é um zoom daquilo que a gente já precisava cuidar antes, né? Enquanto sociedade... Muito legal, Aline, a sua observação, porque a gente comentava sobre isso também, acho que, em outras palavras, o que você está dizendo é, saúde mental não é um tema novo por conta da pandemia, né? Acho que isso, dentro das empresas, né? Tratar sobre esse assunto dentro das empresas, não é ou não deveria ser um tema novo, agora, por conta da pandemia, o que aconteceu foi essa ampliação e, como a pesquisa da Pimpipal pegou, alguns pontos de dor maior em alguns grupos, né? Que a gente já explorou bastante no começo. A gente, em HSM Management, a gente não só acredita muito tanto nisso, que a gente fez... Eu deixo aqui, ó, essa capa aqui, que tem um abacaxizinho aqui meditando, foi a nossa capa sobre saúde mental há um ano, né? A gente estava falando sobre isso, sobre como implementar tipo de programa dentro das organizações, como trabalhar o estigma social trazido pelas doenças mentais, porque a Lília até comentava, né? Uma coisa é você quebrar o braço e ficar com o osso exposto ali, né? Todo mundo sabe que você está com um problema. Outra coisa é você estar com depressão que ninguém consegue ver e aí a gente cai todo naquele problema de estigma mesmo, né? Das pessoas acharem que é frescura, que é fraqueza, que é, enfim, outros nomes. A gente falou bastante disso nessa edição também. Mas chegou uma pergunta aqui para mim que tem a ver com desenho e comunicação. A Mônica Fius, eu vou ler para vocês, ó. Quais os métodos utilizados ou ferramentas para desenhar as estratégias e formas de comunicação para divulgar para a liderança o plano dessas experiências mapeadas? Então, ela quer saber como é que vocês entregaram tudo isso para as lideranças, também para as lideranças imaginam serem grandes guardiões, né? Dessas novas rotinas e novos momentos aí. Muito legal essa pergunta. Obrigada mesmo, Mônica. A gente, na verdade, fez isso em duas fases, né? Então, primeiro a gente, na verdade, talvez três. Então, a gente entendeu esses dados e construiu de maneira mais robusta todas as análises e intersecções e correlações que esses dados nos davam. E aí a gente foi fazendo recortes por áreas, enfim, no nosso caso, por vice-presidências, diretorias e etc. Então, a partir disso, a gente já tinha muito insumo para bater na porta desse líder e dizer, olha, eu estou aqui com os dados específicos da sua população, vamos conversar sobre isso. Então, acho que esse momento de entender e aprofundar nos dados foi essencial para a gente, enquanto RH, sair de uma posição que é aquela, eu acho, né? Eu acho que é importante que, a gente espera que, mas para dizer, olha, os dados estão aqui e eles mostram que a gente precisa ir por esse caminho. Então, esse primeiro momento foi feito. O segundo momento, e foi muito importante, o segundo foi a gente começar a desenhar iniciativas que a gente já sabia que através da rede, né? Olhando para a Natura, tem uma fortaleza, e a parte está aqui, não vai me deixar mentir, mas acho que tem uma fortaleza muito grande dessas conexões entre diferentes áreas e a gente aproveitou muito disso para desenhar soluções e implementar soluções que estavam muito na nossa mão ou na mão da rede. E aí, com tudo isso, com esses dados e com, inclusive, com a comprovação de que esse caminho era o caminho efetivo para a gente atender a dor dos colaboradores, a gente foi para todas as lideranças. É claro que a gente tinha todo o apoio da liderança, especialmente da liderança de RH, de alguns líderes que estão muito perto aí desse, da nossa área, né? Daquilo que a gente faz enquanto experiência do colaborador, mas na sequência a gente conversou com todas essas lideranças para mostrar esses dados. e aí, a partir disso, acho que a gente começou a sair de um lugar de coisas interessantes para coisas essenciais para a gente manter o negócio neste momento. Então, acho que a estratégia foi meio que essa até. Como é que a gente junta esses dados e conta melhor essa história através das coisas que a gente já implementou e depois diz, olha, a partir disso a gente consegue fazer ainda mais ou soluções ainda mais robustas. e no paralelo, a gente tem se exercitado muito para fazer relatórios que são constantes, então a gente está sempre passando esses dados e essas ações que a gente está implementando para toda a liderança, para todo o time de RH, para todos os principais stakeholders e em alguns marcadores a gente volta para fazer reuniões específicas para falar desses dados. Então, acho que foi uma forma da gente se desafiar enquanto RH desafiar e desafiar também a nossa liderança para trazer esse olhar da voz ao colaborador. Eu vou trazer um pouquinho exemplos, também respondendo aí um pouquinho da pergunta da Mônica, do que a gente viu acontecendo com mais dessas 100 empresas que participaram da pesquisa? Primeiro, foi essencial e aí a gente na Natura aconteceu isso, envolvimento da alta liderança. algumas empresas no início até estavam um pouco receosas em soltar uma pesquisa e falaram, nossa, o que vai sair? Será que a gente vai conseguir agir? Tem lá o comitê de crise? Então, a gente passou por algumas dúvidas em relação a isso, mas no momento que a liderança teve acesso aos resultados, ela falou, nossa, a gente precisa olhar para isso. Isso tomou uma proporção enorme em muitas empresas. Então, a Natura foi super bacana ver essa preocupação da alta liderança com o resultado da pesquisa e falar, o que a gente vai fazer agora? A gente ouviu e a gente precisa agir. Então, eles foram super rápidos na ação. E outro movimento que a gente viu que a nossa plataforma consegue, que nem a Aline já comentou, estratificar em vários níveis e a gente manter a confidencialidade da informação porque precisa ter pelo menos cinco respondentes dentro daquele filtro que você fez para a gente apresentar o resultado. Então, isso trouxe uma confiança muito grande para o colaborador que respondeu a uma pesquisa, mas a gente viu várias empresas dando acesso à plataforma para suas estruturas. Estruturas com mais de cinco pessoas, com mais de cinco respostas. Isso saiu um pouco da mão do RH e colocou o líder como protagonista. Falou assim, líder, você é responsável pela sua equipe. Veja aqui o resultado, faça aqui os cruzamentos, filtre por geração, por gênero, localidade, enfim, o que você quiser e você vai poder agir amanhã já de uma forma diferente. Então, a gente viu algumas organizações com ações institucionais que eram, no resultado da pesquisa, estavam impactando grande parte da organização e isso valia ter uma ação institucional e a gente viu organização onde a própria liderança foi responsável por algumas ações porque aquilo impactava o seu time. Então, a gente teve um exemplo super bacana de um cliente nosso que o líder mesmo, era um líder que exigia muito, estava mandando WhatsApp 10 horas da noite, 7 horas da manhã e quando ele viu o resultado da pesquisa e viu que tem uma pergunta que a gente falava um pouco de cargo horário, ele olhou para aquilo e ficou chocado. Ele falou, nossa, as pessoas estão super insatisfeitas com isso e eu estou fazendo isso. Eu sei que eu mando mensagem às 10 horas da noite, às 7 horas da manhã e na hora do almoço. Então, ele mesmo mudou da água para o vinho, a gente ouviu comentários da própria equipe dele falando, nossa, como ele mudou. Então, foi super bacana ver como o dado sai do achismo e você traz isso, isso é a realidade e aí o que a gente vai fazer e acho que ter o envolvimento da liderança para qualquer ação é sempre essencial para que ela funcione e dê certo. Oi, Isa, então não me deixa perder o gancho aqui para fazer o jabá do nosso terceiro dia que a gente vai falar sobre liderança e cultura, certo? Com o Keise Dalelo e com o Marcelo Nóbrega junto com a gente para fazer essa análise sobre os dados pensando nesse recorte aí de liderança. Mas o que eu queria trazer, Pathy, é que acho que a tua atuação e a tua área trouxe, assim, muita curiosidade por parte do pessoal porque, de fato, ninguém está acostumado a ter uma área de ciência de bem-estar dentro das empresas. Então, chegou uma pergunta aqui da Heloísa, ela diz o seguinte, o que é a definição de bem-estar para essa área da Natura? O que eles fazem? É coordenação de programa de bem-estar, é sobre a forma de trabalho, enfim, conta só um pouquinho para a gente tirar essa curiosidade do pessoal porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas é muito mais amplo, não é só sobre o colaborador, a gente está falando da área servir outras áreas também. Sabe o que foi engraçado? Eu lembro que uma vez eu fui para uma reunião e aí quando a gente fala que, ah, que área que você trabalha? Eu trabalho na área de ciências do bem-estar. Ah, então, deve ser ótimo, né? Deve fazer massagem, meditação, todas essas coisas boas, maravilhosas, assim, né? E do dia a dia. Mas, assim, então, vou falando agora, deixando a brincadeira de lado. A minha área é uma área que está dentro da inovação em produto, então, a gente apoia justamente as unidades de negócio para lançamento de produto, é uma área que surgiu para comprovar cientificamente essa questão do bem-estar. Então, é uma área que surgiu há 14 anos atrás, numa época, né, por conta de um VP muito inovador que estava monitorando os estudos e viu que, assim, nossa, se a Natura fala de bem-estar, fala na promoção, por que a gente não pode, de repente, mensurar cientificamente? Como é que isso dá, de fato, bem-estar? Então, a minha área exatamente é isso, como é que a gente traz comprovação científica para todas essas ações de bem-estar? Então, pode ser desde, por exemplo, apoiar um lançamento de produto, desenvolver uma jornada cientificamente validada, o app de meditação é um case que nasceu na nossa área, né, então, primeiro a gente fez todo um projeto de pesquisa junto com o Einstein para comprovar cientificamente os benefícios daquela jornada do app para depois virar um produto, né, então, tem todo um... O app é aberto? Todo mundo consegue baixar? Ah, legal, então, só para quem está nos vendo aí, qualquer um pode fazer download, eu vou fazer o meu, hein? Então, tá legal. E fora que, assim, a gente também apoia uma série de outras áreas dentro da Natura, né, a gente pode também trabalhar em projetos em cooperação junto com o time de RH, ou, às vezes, junto com o time do comercial, ou, às vezes, junto com o time de social media, então, assim, a gente tem diferentes frentes de atuação. O diferencial dessa área é justamente isso, quando a gente fala do bem-estar, bem-estar parece que é isso, né, então, a gente se apoia em pilares científicos, basicamente, a gente trabalha com a psicologia positiva desde 2006, e toda com, né, toda com a parte de neurociência por trás, para trazer toda essa parte de mensuração, né, então, a gente geralmente, dependendo do projeto, a gente só trabalha com escalas cientificamente validadas, né, para comprovar aquela dimensão, se eu quero falar de otimismo, eu tenho uma escala científica para mensurar se, de fato, eu tenho otimismo, se eu quero falar de propósitos de vida, eu tenho escala científica para fazer isso, então, a gente trabalha mais ou menos nesses moldes, né, bem de formato de estudo, para trazer toda essa robustez, seja para um orçamento de produto, para uma comunicação, para uma intervenção, para uma ação da Natura, então, a gente está aí à disposição de qualquer área. Muito legal. E isso foi super bacana na Natura, né, quando a gente convidou a Aline e a Pathy, né, eu também não conhecia tanto a área, eu até falei, nossa, é uma área que atende o RH, né, e aí logo me corrigiram, falaram, não, não, essa é uma área que atende todas as áreas da Natura, né, não é porque a gente está falando de bem-estar, que isso é um reflexo só para a área de RH, então, isso também foi super curioso para a gente, e eu nunca tinha visto isso em nenhuma empresa, né, então, acho que é um belo case de como uma área, né, pode atender várias, mas uma área falando de bem-estar e como é que isso impacta o negócio no final do dia. E acho que tem muita correlação com o que foi a base do nosso papo aqui de hoje, né, que é falar de ciência, de dados, de buscar indicadores para não ficar só no lance do achismo, do eu acho que, imagino que para a Aline, como RH, isso deve trazer muita segurança, né, porque tudo que a gente desenha enquanto gestão e orientação que vem por parte do RH, é muito legal ter o suporte de uma área que te dá segurança de que, né, não, tudo isso tem ciência por trás, então, acho que isso é bem diferente mesmo. Total, e acho que é isso, a gente tem se desafiado muito, né, acho que o RH como um todo, acho que não só na Natura, né, mas o RH como um todo tem se desafiado muito para estar nesse lugar de menos achismo, mais comprovação, de apoiar a estratégia como um todo, então, eu acho que esse exemplo que a Pathy trouxe é bem significativo porque no final das contas é o jeito que a gente enquanto organização tem olhado para essas áreas que são áreas de suporte no final das contas para o negócio, né, como é que elas de fato podem aportar valor através de especialização, especialidade nessas informações. A gente, a gente, infelizmente, já está chegando no final, passa super rápido, eu sempre fico com essa sensação e eu sempre falo isso, já estou repetitiva, né, gente, desculpa aí, mas eu queria falar um pouquinho dessa visão de futuro que lá no começo eu falei que a gente tinha que tratar desse tema, né, porque existe esse momento Covid, existe o momento pós-Covid, existem pesquisas, né, Paty, que já apontam que esse tema precisa continuar sendo tratado, então como é que a gente trabalha no assunto da prevenção, como é que a Natura está tendo esse olhar, a gente não sabe exatamente quando a gente volta, mas quando a gente voltar o que a gente pode fazer para continuar essa conversa, mas antes de vocês me responderem essa que provavelmente vai ser a última pergunta, estão perguntando o nome do app, não deixa... Meditação Natura. Pronto, Meditação Natura, gente. Então é isso, como é que vocês estão com esse olhar para o pós e como é que a gente previne as questões de bem-estar e saúde mental? E acho que amarrando aqui, né, para a Pathy falar um pouquinho disso, a Aline também, diferente do que foi o cenário, né, da gente, da noite para o dia, ter que colocar todo mundo de volta, né, de volta, nas suas casas, na verdade, né, para não venham aqui para o escritório, agora a gente tem um tempo que a gente pode se preparar, né, não é uma surpresa, a gente, tudo bem, a gente vai ter o novo normal, isso também todo mundo já sabe, né, mas o que a gente, como organização, já pode preparar, e aí acho que a Pathy estava trazendo um pouquinho antes para a gente, acho que é isso que vai ser super bacana ela compartilhar, que o que aconteceu já em outras crises, né, não como essa do COVID, mas em outros momentos, né, o que que, os países que já voltaram a esse novo normal, como é que eles estão reagindo, o que que aconteceu, e como é que a gente deve se preparar, e aí o papel da RH também nesse processo, porque, de novo, não vai pegar de surpresa, né, então aqui a gente tem muito tempo, entre aspas, né, muito tempo comparado ao que a gente teve, para a gente estruturar bem esse processo e tentar minimizar, né, os desafios que a gente já pode imaginar que a gente vai ter. O que a gente tem visto é um pouco em relação a próximos passos, né, pós-COVID, a coisa também não vai, não vai ser tão fácil, não, né, se a gente já tinha esses impactos psicológicos já durante, o pós também a gente vai ter, e talvez a gente possa ter um pouco mais, né, tem alguns estudos já mostrando, por exemplo, os indicadores em termos de ansiedade, até, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizada, né, em relação a isso, principalmente os países que já saíram dessa questão do confinamento estão tentando voltar à sua vida normal. Então, tem uns estudos recentes também falando um pouquinho desse cuidado, como é que, essa questão de assistência, como é que a psiquiatria, como é que as áreas que cuidam, principalmente, dessa questão de saúde mental, vão lidar com isso no pós-pandemia. Porque até então a gente não vai, a gente não consegue nem estimar, né, o número de pessoas que de repente vão trazer, vão ter algum tipo de problema e vão precisar de assistência. E eu acho que o que cabe aqui é muito como é que a gente pode monitorar e prevenir, né, para que a gente não chegue lá no colapso, né, depois que a gente retornou às nossas atividades, de repente, você com uma série de indicadores aí, muito mais de doença, né. Então, eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente não vai fugir dessa realidade, né, eu acho que tudo indica que também o Brasil vai ser afetado em relação a isso, a gente talvez vai identificar outras questões, talvez muito mais por conta mais da cultura, mas como é que a gente lida com isso, então, acho que nós como empresa, como é que através de intervenções a gente pode ajudar esses colaboradores, né, a irem lidando um pouco com essas suas dores, com essas suas, com essas questões de ansiedade, angústia, seja o que for, né, ou procurar uma ajuda, né, a Natura tem a questão que fez a parceria, que eu acho que a Aline pode falar da questão do app também, né, eu acho que, eu acho que cabe aqui, eu vou deixar para ela falar, então, a pessoa que está sentindo que está precisando dessa ajuda em termos de saúde mental, então, a gente tem esse apoio também, então, como é que a gente pode, eu acho que, a questão principal é isso, né, monitorar, de preferência, em tempo real, e prevenir, né, para que a gente possa prevenir, né, porque eu acho que a gente não vai fugir, né, infelizmente. E aí, se eu pudesse complementar, trazendo, acho que, dois aspectos, né, um de RH, eu acho que tem esse lugar do RH ser esse parceiro que apoia o negócio a tomar decisão, né, então, como é que a gente ouve a voz das pessoas, né, ouve, o nosso colaborador entende quais são os pontos de dor ou os pontos que não são pontos de dor, né, para esse colaborador e usa isso para tomada de decisão, inclusive, para tomada de decisão de retomada, acho que esse é um aspecto, né, então, a gente sabe, a gente consegue se programar, a gente consegue, de alguma forma, pensar de maneira mais planejada nesse momento, mas eu acho que tem duas reflexões, né, aquela que é da organização e aquela que a gente pode usar, como a gente fez agora, os dados dos colaboradores para ajudar nesse entendimento de como é esse novo cenário, né, e o que seria melhor para essas pessoas e que promoveria mais bem-estar e mais saúde mental e equilíbrio. Então, acho que esse é um ponto do ponto de vista de RH. O outro que eu queria trazer, eu acho que é mais da gente, enquanto organizações, se vê como esse ator que faz parte da sociedade, né, então, isso que a Pathy traz é muito relevante, né, os números, os índices de saúde mental já existiam e estão com o Zoom agora e estão potencializados e vão ficar ainda mais potencializados e a gente vai ter um cenário, né, fora dessas organizações para a gente lidar também, né, então, como é que eu, enquanto organização, eu me vejo como um ator dessa sociedade, entendo o que está acontecendo lá fora e como isso afeta internamente ou como eu posso impulsionar discussões diferentes, né, para ajudar essas pessoas que, no final das contas, fazem parte de uma comunidade muito maior, né, que não é só a organização, então, fico pensando nesses dois aspectos. E o app que a Pathy comentou é o Zen Club, a gente fez uma parceria com uma startup que é o Zen Club para fornecer terapia e apoio online para os colaboradores também, além dos que a gente já tem. Muito legal, meninas. Olha, oito horas em ponto. A gente foi super pontual aí. Quero agradecer demais a participação de vocês. Foi incrível conhecer um pouquinho dessas práticas e tudo que a Natura vem trazendo. A área que a Pathy toca aí também, acho que foi super relevante para o nosso público entender. E, Isa, você não vai nem me despedir porque amanhã eu te vejo de novo? Não é mesmo? Amanhã, falando sobre produtividade, vai ser super bacana também. Tratei no outro case, da VLI. Então, acho que a gente conseguiu trazer nesses três dias de série, de trabalho remoto, empresas que todo mundo tem curiosidade de saber o que elas estão fazendo. Então, assim, Natura, Aline, Pathy, super obrigada por compartilhar com a gente porque sai um pouco do ito e mostra como é que vocês trabalham mesmo. Isso é uma verdade. Existe uma área de bem-estar. Existe a Aline conduzindo aí todas as ações, levando dados e embasamento para as ações. Acho que ganhando relevância para a área de negócio. Então, poder compartilhar isso com as pessoas foi super bacana. De coração, muito, muito obrigada. A HSM pela parceria ter divulgado nossa pesquisa e Natura por ter participado aqui trazendo o case de vocês nesse cenário de pesquisa de trabalho remoto olhando saúde mental. Muito obrigada. Vou deixar até um convite aí. A gente teve algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas teve uma do Felipe Valori ou Valori, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, tem muito a ver com o tema de amanhã. Então, a gente vai falar sobre produtividade, vai estar com o Rubens Pimentel, que é o nosso especialista em produtividade e também conselheiro editorial da revista HSM e o Ederson da VLI, que é gerente geral de gente lá na VLI. Então, amanhã também tem mais e quinta-feira tem mais. Estou perdida no tempo. Quinta-feira tem mais. Meninas, super obrigada. E eu vou me despedir aqui de você que nos assistiu, nos acompanhou até agora. Lembrar que a gente está nas plataformas, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Procurem a gente lá, sigam as nossas plataformas, porque além do conteúdo disponível na nossa revista, que é pago, é exclusivo para assinante, a gente também gera muito conteúdo aberto. Essa notícia do Break Place to Work inclusive está aberta para todo mundo. E que parabéns aí, meninas, por mais uma premiação super bacana, né? Na América Latina. Então, isso é bem legal. E a gente continua o papo amanhã. Vejo vocês às 19 horas. Perfeito. Tchau, gente. Muito obrigada, gente. Tchau. Gente, adorei a experiência. Eu acho que se deixar, acho que a gente ficaria mais uma hora aqui conversando. Foi maravilhoso. E aí, eu fui e a gente. Muito obrigada. Tchau, gente. E aí, eu vou te falar, Tchau. Obrigado.